Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os produtos da linha HVACR. Os principais produtos dessa linha são os manifolds digitais. Os manifolds digitais tem a principal função de realizar os cálculos de superaquecimento e subresfriamento automaticamente. Apenas pegando as unidades de medidas temperatura e pressão e você seleciona qual é o fluido refrigerante que você está utilizando em sua máquina que vai fazer todos os cálculos automaticamente. Além dessa medição, todos os manifolds digitais a texto também realizam um teste de estanqueidade que funciona da seguinte forma. Você injeta nitrogênio na parte de alta da máquina até o máximo permitido pelo fabricante e você monitora a pressão inicial e a pressão final desse teste. Você também vai realizar a medição de temperatura com a pinça do lado de alta do equipamento, que é o lado vermelho. O equipamento utiliza a temperatura ambiente para identificar se teve alguma variação e também se teve alguma influência na medição de pressão. Porque pressão e temperatura são diretamente proporcionais, portanto se você tem uma queda de temperatura ou você tem uma subida de temperatura, isso vai influenciar na sua medição. Então o equipamento consegue identificar isso. Ele vai te mostrar se é vazamento por questão de realmente um vazamento no seu sistema ou se teve alguma queda de pressão referente à temperatura ambiente. A texto possui quatro modelos de manifolds digitais, sendo o modelo de entrada o texto 549, que é o que está do lado esquerdo da tela de vocês. O modelo 549 é um manifold de duas vias, porém ele não acompanha as pinças de temperatura, não acompanha a maleta, ele também não possui integrado nele o sistema Bluetooth, impossibilitando a conexão com o aplicativo no celular. O segundo modelo de manifold digital da texto é o texto 550, muito semelhante ao 549, ele também é um manifold de duas vias, porém nesse caso ele acompanha com um módulo Bluetooth já no equipamento e você consegue fazer a conexão com o aplicativo no seu celular. Além disso, ele também vem com duas pinças de temperatura e ele também já acompanha a maleta. E é esse o equipamento que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o texto 550, como vocês podem ver, ele é um manifold de duas vias, porém ele tem três entradas, que é uma para a parte de baixa, uma para a parte de alta e também uma para serviços. Nesse caso, você pode colocar também uma válvula bola aqui conectada nela, que você vai ter para conseguir fazer esse controle. Vamos lá. Como eu falei, ele acompanha duas pinças de temperatura, que são essas pinças para você conectar na tubulação e fazer a leitura da tubulação. E você conecta aqui na parte de baixo as mangueiras. Nós temos dois kits, um kit com mangueira e um kit sem mangueira, que o cliente vai poder escolher. E você utilizando as pinças para fazer a leitura de temperatura e utilizando a mangueira para fazer a leitura de pressão, basta você selecionar no equipamento, utilizando essa tecla central, qual que é o fluido refrigerante da máquina. Aqui ele tem 60 opções para selecionar, sendo que ele pode selecionar outros também, você tem um total de mais de 90 fluidos no aplicativo. E ele vai fazer todos os cálculos, mostrando para você, na parte de baixo da tela, as pressões, e na parte de cima ele vai variar entre a temperatura das pinças, a temperatura de evaporação e temperatura de condensação do fluido, e também o superaquecimento e o subesfriamento. Ele vai te dar todas as informações automaticamente. Como eu falei, ele tem um aplicativo no celular, onde nós conseguimos utilizar para fazer a leitura dos dados remotamente. Vou mostrar para vocês aqui. Basta eu baixar o aplicativo, no caso do Manifold é o texto Refrigeration, eu abro no meu celular, ou no tablet, esse aplicativo, e agora ele está buscando a informação de algum aparelho conectado nele. Para conectar, basta eu segurar apertado as duas setas simultaneamente, ele vai piscar na parte de cima do meu Manifold o símbolo de Bluetooth, e já vai aparecer na tela do meu celular a opção de eu conectar. Então, eu escolho ali texto 550 e todas as informações a partir desse momento que o meu equipamento fizer a medição, ele vai passar diretamente para o meu aplicativo. No aplicativo, ele te dá várias possibilidades de trabalhar com o equipamento. Ele te dá a opção de lista das informações, como vocês podem ver, pressão de baixa e pressão de alta, temperatura das pinças de baixa e de alta, só que agora eu não tenho nada conectado nele. Temperatura de evaporação e temperatura de condensação do fluido, superaquecimento e subesfriamento. Ele vai fazer tudo automático. Ele me dá as opções de visualizar em forma de gráfico, e também de visualizar em forma de tabela, e todas essas informações eu consigo extrair do meu aplicativo através desse botão, onde ele me dá a opção de PDF, Excel ou exportar o gráfico. No PDF, ele me dá a possibilidade de eu colocar os dados da minha empresa, rua, telefone, e-mail, eu consigo até colocar o logo da empresa, os dados do meu cliente eu consigo adicionar, dados da máquina, consigo tirar fotos e anexar as fotos no meu relatório. Então, no PDF, você já vai ter um relatório profissional para você enviar para o cliente, que ele já vai trazer todos os cálculos direto para o relatório. O Excel, ele vai extrair toda essa tabela que ele fez as medições, e a forma de gráfico, ele vai extrair uma foto do gráfico que você realizou. Na parte superior do equipamento, eu consigo selecionar a lista de refrigerantes. No meu equipamento, no manifold, eu consigo deixar armazenado no máximo 60 fluidos, porém, no aplicativo, eu tenho a opção de selecionar outros fluidos. Eu tenho um total de 92 fluidos refrigerantes, e como vocês podem ver, tem alguns que estão selecionados com a setinha verde, e outros que não. Os que estão selecionados, ele está vindo automaticamente para o meu manifold. Se eu quiser selecionar apenas os três ou quatro que eu mais uso, ou apenas o que eu mais uso, eu seleciono apenas o que eu quero que fique no meu equipamento. Todos que estão selecionados estão aqui. E essa é uma das grandes vantagens do equipamento, que caso lance um novo fluido no mercado, a nossa matriz vai atualizar o nosso aplicativo, o aplicativo você atualiza no seu celular, e você já vai ter um novo fluido refrigerante para trabalhar. Na tela do equipamento, ele vai te mostrar todas as informações, e nas teclas, você consegue fazer todas as configurações, pela tecla de set, onde você consegue controlar qual que é a unidade de medida de temperatura, pressão e outras informações do equipamento. O nosso equipamento também, ele possui uma função, que é o modo bomba de calor. Neste caso, ele está piscando aqui para mim, um floco de neve, ele está me indicando que está no modo refrigeração. Se eu aperto a seta, ele vem para uma fogueira, que significa o modo bomba de calor, e é muito utilizado para ar cocinado quente e frio. Quando você está no ciclo frio da máquina, você deixa no modo refrigeração, e quando você vai fazer a utilização no modo quente, para você verificar os parâmetros, você apenas muda no manifold, e você não precisa inverter as mangueiras aqui de posição, porque o equipamento vai identificar isso automaticamente, e vai fazer os cálculos na função bomba de calor. Eu consigo deixar selecionado. Eu tenho também o auto-desligar, que eu posso deixar ligado ou desligado, a partir de um certo momento, sem operação no equipamento, ele vai desligar. E eu tenho também o TFAC, que é uma das funções muito interessantes do equipamento, e quando ele está ativo, quando eu deixo ele on, ele está ativo, as sondas de temperatura, elas ignoram a influência do ar externo, ou seja, ela vai ignorar a temperatura ambiente, e ela vai se tornar apenas uma sonda de medição de contato. Então, onde a sonda estiver em contato, ou seja, na tubulação da sua máquina, ela vai ler apenas a tubulação. Então, ela é muito precisa. E quando eu deixo ela desligada, ela se torna um sensor de temperatura ambiente. Para eu finalizar as configurações, basta eu clicar em SET, ou apertar o ESC, e ele vai estar prontinho para fazer essas medições. Ok? O equipamento, ele possui dois kits. Um dos kits vem com as mangueiras. Ou seja, nós temos a única diferença entre os kits, o kit com mangueira e o sem mangueira, é que vem com mangueira e outro sem mangueira. No caso do 550, ele vem as três mangueiras. A vermelha para a parte de alta, a azul para a parte de baixa, e a amarela para serviço. E ela também acompanha uma maleta para você fazer o transporte dos equipamentos. Essa aqui é a maletinha. Então, uma maleta rígida que vai proteger o equipamento e aumentar também a vida útil do equipamento. Falando em vida útil do equipamento, uma das recomendações que nós fazemos é sempre fazer a limpeza com álcool isopropílico para limpar os sensores, porque geralmente fica o resquício de óleo aqui dentro. Então, quando você faz a limpeza com álcool isopropílico, você limpa os sensores, que vai trazer uma maior precisão nas suas medições e também vai aumentar a vida útil do equipamento. Todos os equipamentos da texto dessa linha possuem dois anos de garantia de fábrica, e vocês, caso tenham algum problema, vocês podem enviar para a nossa assistência técnica em Campinas. Voltando para a nossa apresentação, vou apresentar agora o texto 557. O texto 557 é o terceiro manifold da nossa linha. Ele é o manifold que é mais vendido pela texto. Ele é o melhor custo-benefício. E por que ele é o melhor custo-benefício? Ele já vem com as pinças de temperatura, ele já vem com a maleta, ele também possui as opções com o kit com mangueira e o kit sem mangueira, só que nesse caso o kit com mangueira ainda vem uma mangueira especial para vácuo. E a grande vantagem desse equipamento é que ele já vem com um sensor de vácuo. Então você consegue fazer as medições de vácuo e ele também já tem quatro vias. O equipamento possui a mesma forma de operação do texto 550, porém ele diferencia que ele possui uma terceira medição em seu modo mode e você consegue realizar a medição de vácuo. Fez aqui o equipamento com as pinças conectadas. Então ele mostra aqui a tela de superaquecimento e subresfriamento. Apertando o mode ele vem para a tela do teste de estanqueidade. Apertando novamente ele vem para a tela da medição de vácuo onde eu vou utilizar o meu vacuômetro. que é essa peça para fazer essa leitura. O manifold da texto possui esse vacuômetro externo conectado na parte superior do equipamento devido às facilidades de medição. Nesse caso como ele tem um sensor externo nós utilizamos ele para conectar direto na máquina onde eu vou realizar essa medição. também é muito mais fácil eu realizar as limpezas com álcool isopropílico no meu sensor sendo mais difícil contaminá-lo também com fluido refrigerante. Quando eu tenho o vacuômetro interno no meu equipamento como eu utilizo o bloco do manifold para dar carga de gás para recolher o gás eu posso ter um risco muito maior de contaminar o meu sensor que está aqui dentro. E também fica mais difícil de eu realizar a limpeza quando o sensor está conectado está interno no meu equipamento. Fora que quando eu realizo a medição de vácuo eu tenho o sensor aqui dentro então eu vou ler o bloco do meu manifold o vácuo que está aqui dentro mais o vácuo que vai estar na tubulação até a infraestrutura da minha máquina mais o vácuo que está na minha máquina. Então eu tenho interferências em vários pontos. Quando eu conecto o equipamento a sonda de vácuo da texto diretamente na minha máquina eu vou ler somente a infraestrutura da minha máquina o que se torna a medição muito mais precisa. No demais o equipamento possui as mesmas medições que o texto 550 e ele inclui apenas a sonda de vácuo e também esse tem quatro vias. Essas são as únicas diferenças entre o 550 e o 557. como eu havia comentado também uma das diferenças em relação aos kits com mangueira ou sem mangueira é que o kit do 557 ele vem com quatro mangueiras e não apenas com três mangueiras como o texto 550. Então nesse caso nós temos uma mangueira azul para a pressão de baixa a mangueira vermelha a mangueira amarela para serviço e nós temos a mangueira especial para vácuo mostrar para vocês a diferença entre eles ó aqui dá para ver a diferença de grossura porque a mangueira de vácuo ela tem uma estrutura interna reforçada para que ela consiga suportar a medição do vácuo do sistema quando ele faz aquela pressão negativa ele está puxando o ar as mangueiras convencionais se comprimem então elas não permitem uma passagem grande um fluxo de ar para você fazer o vácuo então quando você tem uma mangueira de vácuo mais reforçada ele também já vai fazer o vácuo muito mais rápido fora que ele vai conseguir estabilizar o vácuo após sua medição continuando a apresentação do 557 ele tem também a conexão com o aplicativo ele possui a medição dos 90 gases então toda relação que eu apresentei para vocês o 550 com o aplicativo vale para o 557 também o quarto e último manifold digital da texto é o texto 570 o texto 570 ele é um manifold voltado um pouco mais para análises porque ele possui uma memória interna que grava até 999 horas ele também possui as medições de superaquecimento subesfriamento também possui o teste tanqueidade e ele possui um vacuômetro interno porém ele tem a possibilidade de ser conectado também com o nosso vacuômetro a parte que é o texto 552 que eu ainda vou apresentar para vocês esse equipamento ele é voltado mais para análises porque como eu falei ele tem a memória de 999 horas e ele também vem com um software que você instala no computador para fazer as análises portanto eu consigo utilizar esse equipamento para ir no cliente deixar ele monitorando uma máquina durante 3 ou 4 dias eu consigo extrair todos os dados que ele vai estar armazenado dentro do meu manifold vou passar para o meu computador através do USB e ver no meu software quais foram os dados daquela análise daqueles 3 dias portanto eu consigo fazer uma análise daquele meu sistema e verificar falhas intermitentes para eu fazer a correção dessa falha o texto 570 ele também vem acompanhado de uma maleta para transporte e duas pinças de temperatura fora isso ele vem acompanhado com um carregador onde eu consigo deixar ele alimentado por uma tomada enquanto ele faz essas medições de longas durações ele também tem a possibilidade ele é o único manifold da texto que me permite colocar sondas adicionais na parte superior dele como por exemplo um alicate amperímetro exclusivo para esse modelo para fazer as leituras da parte elétrica da sua máquina enquanto você faz as medições dos parâmetros de superaquecimento e subesfriamento ele também permite você utilizar uma sonda para medir a pressão do óleo do compressor outras sondas de temperatura com maior alcance para imersão para contato então você consegue trabalhar esse equipamento de uma forma muito mais aprofundada para tentar identificar qual que é o problema que tem aquela máquina ou aquele seu sistema de refrigeração o texto 570 também é um equipamento que possui quatro vias e ele não tem a conectividade bluetooth também porque ele já possui essa memória interna que grava 999 horas já possibilitando você armazenar os dados e gerar os relatórios pelo computador e para finalizar a apresentação dos manifolds digitais da texto eu deixo aqui essa tabela com todas as informações comparativas entre os nossos equipamentos desde o 549 que é o modelo mais básico até o modelo 570 que é o modelo mais avançado mostrando as diferenças entre as sondas de temperatura com andas eu consigo conectar os aplicativos e a parte de pressão entre outras informações test Gob 듣道es 0 0 0 0 0 0 0 Legenda Adriana Zanotto